Que legal essas máquinas de ficar praticando soco, né? Eu tô passada, chocada. Ah não, mano, mó desperdício, destruiu a máquina. Oi. Marion é uma garota alegre que gosta de esportes e tem um forte senso de justiça. A princípio, ela pode aparentar ser uma garota comum, mas ela é, na verdade, líder de uma gangue de rua. Ela pratica artes marciais com os irmãos Billy e Jimmy, e ela junta o que aprende com eles com sua paixão por patinação artística, pra criar seu próprio estilo de luta. Double Dragon Nelgell foi levemente inspirado no filme Double Dragon. E a Marion, por sua vez, também foi inspirada na personagem de mesmo nome do filme. E neste vídeo, a gente vai conferir tudo o que a Marion fala em Double Dragon Nelgell. Somente lembrando que a Marion nasceu em Los Angeles, e tudo o que ela fala está em inglês. E muitas vezes precisamos adaptar a tradução pra que faça sentido, pois além de ser outro idioma, é outra cultura também. Certo? Vamos começar conferindo, então, os golpes especiais da Marion. Ela tem um golpe que é um antiaéreo, que acerta o oponente quando tá subindo, e acerta também quando tá descendo. E o que ela fala é o nome do golpe, que é Axel Breaker. Axel Breaker. Axel é simplesmente um nome, só isso. E Breaker vem do verbo break, que é quebrar. Então Breaker é alguém ou alguma coisa que quebra. Literalmente, quebrador. Mas a gente pode adaptar pra destruidor. Então quando a Marion fala Axel Breaker, é um quebrador Axel ao pé da letra, mas a gente pode adaptar pra destruidor Axel. E o que acontece é que a Marion usou o conhecimento dela em patinação artística pra criar esse golpe. Na patinação artística tem um movimento chamado Axel Jump, que em português é Salto Axel. Sendo que Axel é o nome do homem que criou esse movimento. E a Marion faz exatamente o mesmo movimento do Axel Jump no golpe dela. Só que como é um golpe que ela criou, ela mudou o nome de Axel Jump pra Axel Breaker. Ou seja, ao invés de ser um Salto Axel, é um Destruidor Axel. A Marion tem um outro golpe também que é bem eficiente. Ela avança no oponente dando um chute e volta bem rápido. Olha só. Moon Drive. Moon Drive. Moon não tem segredo nenhum, quer dizer lua. E Drive tem vários significados e um deles é Passeio. Então esse aqui é bem simples. Moon Drive é um Passeio na Lua, simplesmente. Um outro golpe especial da Marion é um agarrão, que ela joga o oponente pra cima, depois pula, agarra ele de novo e bate ele no chão com tudo. E o que ela fala nesse golpe é Meteor Strike. Meteor Strike. Mas ela tem um pouco de sotaque, então ao invés de pronunciar Meteor, ela fala mais Meteor. Meteor Strike. Mas a pronúncia certinha mesmo seria Meteor Strike. Meteor não tem segredo nenhum, significa meteoro. E Strike é ataque, mas dá a ideia de um ataque abrupto, um ataque repentino. Então esse golpe aqui é simples. Meteor Strike, que ela pronuncia mais Meteor Strike, é simplesmente um ataque meteoro. E faz sentido, porque ela agarra o oponente lá no alto e bate ele no chão com tudo, fazendo alusão ao meteoro caindo. Já em relação aos movimentos especiais da Marion, ela tem um que é anti-aéreo, mas ela não fala nada. Agora ela tem um outro movimento especial, que ela vai girando pra cima do oponente dando vários chutes. E ela fala isso. Ela fala simplesmente Moon Drive, que a gente já viu que significa Passeio na Lua. Ou seja, o que ela fala no movimento especial é a mesma fala do golpe especial dela. Já em relação às poses de vitória dela, quando a Marion ganha o primeiro round, ela não fala nada. Agora quando ela ganha o segundo round, ela fala isso. Ela fala simplesmente Bingo, Bingo. E Bingo nada mais é do que uma exclamação pra expressar satisfação. A gente poderia muito bem adaptar pra É isso aí, ou então, Consegui. Mas fala pra mim, você jogava com a Marion ou passava raiva enfrentando ela? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like. Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, a Marion tem um fliperama gigante e fica lutando lá dentro, mano. Se fosse eu, eu nem ia querer saber de lutar. Ia ficar jogando o dia inteiro lá. Se quisesse lutar comigo, ia ter que ser nas máquinas, mano. Melhor perder ficha do que perder uns dentes na briga, né?